Me explica como é que é que funciona essa hierarquia lá dentro, assim, da obra, assim, tem o mestre de obras, como é que funciona? Quem que manda, quem que... Tem o mestre, quando é... O mestre é mais firma, né? Sim. Quando pega um prédio, aí tem o chamado gato, né? Que pega a equipe dele e vai lá e faz o... Gato? Me explica, eu não sabia disso. É um cara chamado gato? Ele é bonito e você fica olhando pra ele, tem uma bundinha boa. É porque... Não sei. Já viu o prédio dele com bunda boa? Tudo barrigudo? Eu não entendo como é que vocês fazem a porra do negócio e a barriga... É cerveja, né? Tá bebendo pra caralho também, né, Deidson? Puta que pariu. Isso, mas me dá um pote de sorvete desse também. Puta, vocês comem pra caralho. Puta que pariu, velho. Ó, meu, quatro quilos de arroz lá em casa, um mês, né? Você come pra caralho, né? Porra, você é doido. Já deu fome, ó. Aí, você come pra caralho. Cagava no meu banheiro, é uma merda. O cara consegue... A primeira coisa que o pedreiro faz na obra é o banheiro porque ele que vai cagar lá. Não é verdade? O primeiro lugar que eu vou logo é invadir, logo. Porque emergência, já sei onde é o caminho, filho. Arroz pra caralho. Então, quando é firma grande, tem os gatos. Aí a firma vai lá, contrata o gato com a equipe dele e vai lá e faz aquele tipo de serviço. Entendeu? Por exemplo, eu sou gato. Vamos falar em trabalho, né? Sim, sim. Obviamente. E você é o dono da empresa, da firma. Sim. Que tá fazendo um prédio. Aí eu pego o audit. Eu vou te contratar a tua firma pra poder fazer esse serviço aqui. Vamos supor. Rebocar tudo. Aí eu tenho quatro pessoas. Aí eu vou lá, chamo essas pessoas. Que são pedreiros. Sim. Quer dizer, o mestre de obra tá acima. Exato. Aí eu não faço nada. Ele atende o arquiteto. É. O arquiteto chega e fala, ó... O arquiteto... Vocês tem preconceito com o arquiteto? Ih, lá vem a bichinha. Vocês tem isso daí? Nossa. Pra caralho. Tem. 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 Isso é igual o arquiteto. Mas pode falar? Pode. Fala o que você quiser. Trabalhei pros dois que era casado ainda. Arquiteto e engenheiro. Marido e mulher. Ah. O engenheiro, né? Casado com o arquiteto. Com o arquiteto? Sim. Os dois? Os dois era... Mas tudo bem. Os melhores caras que eu trabalhei até hoje. Então. Mas tudo bem. Mas tem... Entre vocês tem... Ih, lá vem o arquiteto. Vê ele com aquela roupinha. Tem uns bagulho assim, não tem ou não? Tem. Quando vai embora, então? Os caras devem falar pra caralho. Quê? Porque eu... Porra, bá. Falar? Você não tem noção de pião de obra como é que é, filho. Tem um casal no Rio lá que, assim... Eu tava com um primo meu, né? A gente tava fazendo hora extra, né? Aí, cinco horas. Do lado da urca ali, da Praia Vermelha. Não sei se você conhece. Bem do lado do teleférico. A gente lá viu os pessoal subindo, né? Aí a gente fazia hora extra pra poder adiantar obra. Era aí o meu primo. Aí o pessoal, todo mundo ia embora. Principalmente o engenheiro, né? Aí a gente veio lá, fechar o portão. Aí já tinha os papelão dentro do banheiro lá. A gente pegava os papelão, ia lá pro terraço. Entrava dentro do banheiro e ia dormir até as oito. Como assim? Pra ganhar sem trabalhar. Não, mas daqui você sai desempregado, você sabe. Pô, fazer o quê, né? Vai dizer que tu não fazia também? Não. Fazer. Porque essa cara aí, pra você fazer era pior. Caralho, a galera fazia isso? Fazia não, faz. Muita gente. Você é doido. Porque você tá trabalhando pra... O engenheiro, você não tá trabalhando pra você. Eu trabalho pra mim. Eu trabalho pra mim mesmo, por conta. Eu pego o serviço, igual foi na sua casa. Eu pego o serviço e concluo. Sim, sim. Com aquele prazo que... Eu preciso falar um bagulho. Muito bom pedreiro, recomendo pra todo mundo. Pedreiro bom, não resolveu porra nenhuma. Mas ele é bom. Brincadeira, não. Ele é bom mesmo. Cara de confiança... Mas quantos passaram lá? Hã? Quantos passaram lá? 600. Então ficou... Pra trás ficou 6. 599 ainda é ruim também. Não, não, não. É bom. Pedreiro bom... Ele vai falar as manhã daqui porque é brother. Mas assim, ele é um puta pedreiro bom. Recomendo pra caramba. O trabalho do cara é muito bom. Não à toa tá aqui. Mas... É legal a gente saber a verdade do que rola. Porque senão a gente fica escondendo. Ah, não. Vai ter uns pedreiros aqui que vão falar. Não sou assim. Mas a gente tá falando de uma grande parcela da galera. Tem outros que é pior. Tem uns que falam. Ah, não. Deus me livre. Ah, não sou assim, não. Mas tem outros que falam. Gente, eu vou ficar quieto aqui porque eu sou pior que esse cara. Por exemplo, quem trabalha com construção tem que ser honesto. Se não tiver honesto, você não vai pra frente. É. E tem que gostar do que faz. Então, mas o fato de vocês fazerem essas paradas, os caras não ficam meio putos? Falaram, você tá sendo desonesto. É. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus. Sim, sim. Entendeu? Mas... Aonde eu vou que tem obra parada, assim, ó. O cara começou a ir em casa, largou, foi embora. A primeira coisa que eu falo. Deu dinheiro pra ele? De... Você perdeu seu dinheiro. Vai ter que pagar pra mim também. Por que deu? Uhum. Porque, assim, a maioria do pessoal aqui, se o serviço for 500 reais, o cara vai pegar 250 de entrada. Mas o cara não fez nada ainda pra pegar 250 de entrada. Entendeu? Aí você vai lá, não conhece o cara. Teu amigo te indicou. Ah, o cara desconfia. Você pega o teu dinheiro e sobe. Acabou. Tu liga pro cara, o cara fala assim. Ah, amanhã eu vou. Copa o material. Aí tu copa o material, tá lá. Ah, amanhã eu vou. Amanhã eu vou até hoje. Passou um ano, dois anos e... Eu vou falar uma parada do Deitzel que é muito legal. Ele é um cara que sempre foi muito honesto nessa questão, assim, do tipo, ó, não faz isso não. Vai dar merda. Ó, ajuda. Você sempre avisa, né? Porque... Você acha que... Nossa, nem fala. Por quê? Minha mulher é testemunha disso aí. É. Teve... Lá no Rio. Eu peguei uma reforma lá. Minha primeira obra que eu peguei, como profissional, pra assumir a responsabilidade, entendeu? Era uma obra de defesa civil que ela embargou, né? Era uma casa já. Ela foi lá e interditou, no caso, né? E... Eu trabalhava pra um cara. Aí esse cara era... Né? Viadinho também. Aí o motorista dele tinha essa casa lá pra reformar. Pô, Deitzel, o cara nunca me viu. Parecia que tinha me conhecido já há 100 anos. Pegou ele na minha mão, me abraçou. Falei, rapaz, isso aí tem coisa. Vamos lá em casa que tem um serviço pra tu fazer. Beleza. Cheguei lá, a casa toda rachada, já caindo e tal. Com a fita, né? Olha, o engenheiro da defesa civil veio aqui e interditou porque a casa vai cair e tal. Falei, do jeito que tá aí, se não sair de baixo, ela vai cair em cima da tua cabeça. Beleza. Passou o tempo, me ligou. Deitzel, ó, que a casa tava na justiça, né? Porque ele comprou na construtora. E tava no prazo da garantia, que é 5 anos, né? E não resolveu nada. Aí foi no juiz, o juiz, pra poder mexer na casa, o juiz tinha que autorizar. Aí tinha que colocar no diário oficial e tal. Tem uma sequência muito grande. Aí foi lá, lançou no diário oficial, fui lá, comecei o serviço. Dois meses, acabamos tudo. Ficou perfeito, graças a Deus. Até hoje não aconteceu nada. Até hoje ele é meu cliente, inclusive ele tá me enchendo o saco pra eu fazer outro serviço lá na casa dele. E tinha um muro atrás, no barranco, atrás da casa dele, né? Só que atrás da casa dele tinha uma altura de uns 4 metros de aterro. E entre o aterro e o muro dava um metro. Parecia que foi uma visão que eu tive. Eu falei, Luiz, se chover forte aqui, esse barranco vai cair em cima do muro, o muro vai cair em cima da piscina, você vai ferrar tudo. Aqui não cai nada. Luiz era o... O dono da casa. Você lembra daquela enchente que deu lá na região serrana? Lembro, lembro. Então foi nessa época aí. 3 horas da manhã ele me ligou chorando. Gravou um vídeo pra mim e mandou. Deu uma merda. E foi muita, foi uma piscina cheia de merda. Porque o muro caiu dentro da piscina. Como é que você consegue saber que vai dar merda? Porque você, assim, eu acho isso muito interessante, assim, porque a gente deixa a obra... O Pedro Cardoso fala disso de uma maneira muito genial, que ele fala o seguinte. Se você parar pra pensar que a casa que você mora custa um milhão de reais, que é um patrimônio, que é um negócio assim, cara, é uma casa, é a tua vida, teu filho, tua família. E você põe na tua mão, porque você é um cara... Uma responsa, né? É uma responsa. E você ganha muito pouco pro que você faz. Eu falo direto pra todo mundo. Da responsabilidade que é... O Pedro Cardoso fala de um jeito muito genial. Eu não vou saber falar, até porque eu não tenho nem a competência do cara. Mas ele fala de um jeito muito genial. Ele fala assim, cara, você gasta pra caramba no quadro, você gasta pra caramba não sei o quê, mas você não gasta pra caramba na parede, de como fazer essa parede e não cair. Ele relaciona com o pintor, né? Mas também... Você sabe o que ele fala, né? Sim, sim. A gente tem que valorizar mais a mão de obra, né? A mão de obra e tal, não sei o quê. O cara vai lá, pinta a tua casa e você não quer pagar, mas você paga pro cara que fez o quadro um milhão. É, você paga pro cara que pintou um quadro um milhão e pro cara que pinta a tua casa você não paga porra nenhuma. Tudo bem, o cara é um artista, ele tem uma visão, não sei o quê, não precisa ser também o mesmo lugar, mas tem uma coisa do tipo, cara, é o bagulho que você vai morar. Legenda Adriana Zanotto